Muito bem, a gente vai até a redação da Jovem Pan News Curitiba a conversar com Rafael Augustos. Isso porque os prefeitos do litoral do Paraná, aqueles mesmos que estão bastante indignados com a situação e os problemas da 277 entre Curitiba e o litoral, assim como parte da população dos motoristas, dos veranistas, dos caminhoneiros, dos transportadores, se reuniram com o ministro dos transportes e a intenção era justamente fazer o que? E pressionar o governo federal, o governo Lula, por uma solução de uma vez por todas na 277. Não é isso, Rafael? Bom dia para você. Isso mesmo, Rafa. Bom dia para você, bom dia a todos. Os prefeitos que participaram desse encontro foram o Zé Paulo de Antonina, Marcelo Roque de Paranaguá e Rudão Gimenez de Pontal do Paraná. Além de representantes do porto de Paranaguá, eles estiveram em uma audiência com o Ministério dos Transportes, Renan Filho, e com a bancada do Paraná em Brasília. Eles pediram apoio para que a manutenção das BRs do Paraná, enquanto o novo modelo de pedágio ainda não entra em vigor. No final da reunião, o ministro disse que tem 724 milhões de reais para manovias federais no Paraná, e que deste total, cerca de 200 milhões de reais já estão empenhados para prosseguir com as obras. Enquanto isso, a gente aguarda, o problema se arrasta, inclusive a gente apurou, que tem até um estudo da Federação de Turismo do Paraná, que poderia ter faturado não só os comerciantes ali das estradas, mas também desses pontos turísticos que ficam no litoral do Paraná, bem mais o prejuízo se arrasta também, assim como esses problemas. E eles perdem muito mais dinheiro, não só na temporada, mas também fora dela. A temporada pior ainda para esses profissionais. Então a gente aguarda, enquanto isso, o usuário fica até mesmo com medo de ir para o litoral, medo até mesmo que hajam novos deslizamentos, até porque continuam tendo, a gente inclusive já noticiou que tiveram novas rachaduras em pontos da BR-277. E a gente aguarda que esses investimentos aí sejam feitos nessas estradas, para que esses problemas se resolvam o quanto antes, né? Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, Rafa, isso mesmo. Os prejuízos aí são de cerca de 450 milhões de reais apontados pela Feturismo. É 30% do esperado, é muita coisa, né, Rafael? E a gente sabe como motorista, veranista, a diferença que faz você ter segurança para poder transitar entre Curitiba e o litoral, principalmente na temporada de verão, não é verdade? Isso mesmo, Rafa. Inclusive, em reportagens que nós fizemos ali ao longo do trecho, né, no decorrer tem aqueles comerciantes que estão nas estradas, que estão tendo prejuízos, inclusive eles têm não só medo de transitar por ali, o relato deles é que também tem prejuízos, os caminhoneiros sequer param, diminuiu a quantidade e tem outro problema, né, o escoamento da safra. O escoamento da safra é outra questão que prejudica ainda mais, então não é só o turismo afetado, mas a economia de uma forma geral. Rafa, com certeza. Obrigada pela participação. Riva. Ah, estamos perdendo divisas, nós estamos sendo prejudicados, o litoral foi prejudicado, poderia ter uma temporada muito mais, no final das contas, uma temporada que rendesse muito mais, que rentabilizasse muito mais aos comerciantes, ao próprio litoral do nosso estado, que revertesse os investimentos que foram feitos pelo governo do estado, né. É uma rodovia hoje federal e o governo federal não está cuidando como deve cuidar, ponto. Desde que foi terminado lá atrás, em 2021, isso. Um DENIT falido, um DENIT amíngua, hoje é um tapa-buraco mal feito quando se faz. Com rodovia rachando é falta de manutenção, é só prova que as estradas, principalmente as principais, não devem ficar na mão de governos, porque eles não sabem o que fazem. Me parece que eles não têm a mínima noção mais de como cuidar de estradas, porque ficaram 25 anos sem fazer isso, no máximo fiscalizando as pedagiadoras e muito mal fiscalizado. Hoje eles não têm mais know-how técnico para cuidar de rodovias. Simplesmente, o estado mostra a sua incapacidade, a sua inépcia, a sua imperícia, a sua total falta de possibilidade de voltar a administrar rodovias. Mas o estado é incompetente. Quando eu falo estado, nesse momento eu estou falando governo federal. Porque as rodovias federais do estado do Paraná, em um ano e meio, simplesmente estão solapadas, destruídas. Em um ano e meio que nós pagamos caro durante 25 anos, o governo federal não teve a capacidade de manter. E durma-se com barulho de carroças desse na nossa cabeça. E dá-lhe prejuízo, Rafa. E dá-lhe o porto de Paranaguá perder. E dá-lhe os nossos transportadores gastarem mais para ir para Santos. E dá-lhe 450 milhões de prejuízo. E dá-lhe no campo daqui a pouco as pessoas tendo tanto buraco nas suas contas que vão começar a gerar desemprego. É terrível o que estamos fazendo. É terrível.